Muito bom dia a você, meu irmão, minha irmã, estamos no quinto dia do terço da penitência e queremos enfatizar ainda mais este tema, que pela nossa penitência diária talvez, há portanto o amadurecimento da nossa fé e do nosso compromisso com o Senhor. Senhor, queremos acolher nesta madrugada você, que está abrindo as portas da sua casa, por meio da TV Evangelizar, estamos entrando na sua intimidade, no seu convívio familiar, na sua igreja doméstica. Senhor, queremos acolher a todos vocês, você que está levantando agora, acordando, para ir para os seus afazeres diários, para o seu trabalho, queremos acolher todos. Senhor, você também que talvez ainda não descansou, não conseguiu ter o seu sono restaurador, vamos colocar todas as preocupações diárias ao cuidado de Jesus. Também acolhemos aqui também essa nossa irmã, que é ministra da Eucaristia aqui no Santuário, Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus da Santa Chagas, que vai rezar conosco este terço. Muito bom dia, minha irmã, seja bem-vinda. Bom dia, Padre, obrigada. Que honra começarmos este dia na presença de Jesus Eucarístico. Bom dia a você que está aí em casa, nos acompanhando. Se você vai para a academia, leve junto nós, leve nós junto com você, para rezar junto com você. E você rezar conosco, se vai fazer o seu trabalho, seus afazeres domésticos, esteja conosco em oração. Fique junto conosco, acompanhe este terço da madrugada, este terço que tem um poder muito grande, pois você está cumprindo uma penitência, levantando cedo e está rezando conosco neste momento. Fique junto de nós, chame alguém da sua família, mande um WhatsApp, chame mais um ou dois ou três para estar rezando conosco. O terço é uma bênção na sua vida, nós temos que ter o terço diário em nossas vidas. Fique conosco nesta manhã e terá um dia abençoado. E fica aqui um convite, como a nossa irmã acabou de dizer, seja ousado. Existe aí os grupos do WhatsApp, da família, dos amigos, também os seus amigos que estão, acredito, se preparando para ir para o trabalho diário. Ligue para esta pessoa, mesmo sendo de madrugada ainda. Ligue para esta pessoa, mesmo ainda sendo quatro horas da manhã, para que esta pessoa também possa rezar conosco. Por isso que agora nós vamos trazer entre nós, aquele que é maior do que nós, Jesus Eucarístico, cantando. É o rei, a nossa frente está, é feliz em o adorar, é Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto se deixe encontrar, diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. É o rei, a nossa frente está, é feliz em o adorar, é Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto se deixe encontrar, diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se dêem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meu irmão, meu irmão e minha irmã, está entre nós a Eucaristia. Jesus está entrando agora na sua casa, pelo corpo vivo diante de nós. Seu corpo santo, como falamos. E queremos, neste presente momento, elevar uma prece a Deus, ainda nesta madrugada. Elevar uma prece ao Senhor, para que de fato o Senhor possa olhar aquilo que nós necessitamos. Quantas são as vezes que talvez nós questionamos a Deus? A gente tem ouvido muito isso, às vezes. Padre, eu rezo, mas parece que Deus não me ouve. Ora, será que estamos rezando, pedindo a vontade Dele na minha vida? Ou eu estou rezando, pedindo apenas a minha vontade humana? Não podemos ser assim. Se estamos pensando desta forma, estamos agindo mal. E às vezes também, não sabemos esperar o tempo de Deus. E esperar o tempo de Deus, requer a nós discernimento, sabedoria e principalmente paciência. São virtudes que precisam estar conosco, porque sempre o Senhor nos pede. Tenha mais paciência, para que você possa alcançar de fato. Aquilo que é necessário para você. Por isso nós queremos iniciar este terço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos, irmãos e irmãs, a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós queremos rezar neste primeiro mistério, pedindo, também intercedendo, que tenha mais humildade. Humildade na sua casa, humildade no seu ambiente de trabalho, humildade, principalmente aqui no seu coração. Se nos falta humildade, estamos, portanto, dando espaço para a soberba, para o egoísmo, para a indiferença, para a ingratidão, e nós não podemos ser assim. Sempre temos dito, e é necessário repetir, a humildade abre portas. E quais portas precisam ser abertas na sua vida? A porta do emprego, a porta da paz, a porta do diálogo, a porta da reciprocidade, no seu convívio com as pessoas? E isso só, de fato, irá acontecer, se nós buscarmos a humildade nele, no Senhor, em Cristo, na Eucaristia, portanto, neste primeiro mistério, nesta primeira dezena, que vamos rezar, peçamos a humildade, que provém de Deus. Todavia, a Bíblia nos ensina, que Deus é humilde. As manifestações, de Deus, a revelação divina, foi feita, por meio da humildade, na humildade, e em lugares humildes. Onde Deus, se manifestou, para Moisés? Na sarça ardente, que não se consumia? Onde Cristo nasceu? No curral, na manjedoura, como falamos? Onde foi o primeiro berço do Cristo, enquanto criança? No coxo, E sabemos que o coxo, é um lugar, onde os animais, comem e bebem. Onde o gado, come e bebe. Onde Cristo, foi colocado? Onde Cristo, foi morto? Cristo, foi colocado, no madeiro da cruz, que era considerado, para os ladrões. e se tornou, para nós, sinal de salvação. Portanto, perceba, ainda nesta madrugada, já é quatro e pouco da manhã, você está acordando, fazendo o seu café, fazendo as suas coisas, talvez até já fazendo o almoço, vai deixar o almoço pronto, para os filhos, para o esposo, também o esposo, talvez já, com os afazeres. Por que, que nós estamos falando isso, agora, nesse presente momento? é interessante, e importante, lembrarmos, que são pais, que existem pais, que são pais e mães, ao mesmo tempo, e que, e que existem mães, que são mães e pais, ao mesmo tempo, e às vezes, estão talvez, sobrecarregados, de afazeres, por isso, que você pai, você mãe, que é pai e mãe, ao mesmo tempo, como já falamos, vamos colocar aqui, agora, as suas preocupações, suas dores, suas incertezas, quantos, passam necessidade, talvez diária, os filhos, às vezes, pedem alguma coisa, e, não tenho, não tenho, de onde tirar, talvez, por conta, do desemprego, ou de outras necessidades, vamos colocar, diante do Senhor, nesta manhã, nesta madrugada, rezarmos, juntos, este terço, para que Deus, acalme, a nossa mente, o nosso coração, e possamos, de fato, receber as graças, que tanto nós, então, necessitamos, por isso, vamos rezar, este primeiro, mistério, tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão, de vosso amor, purificai-me, tem de piedade, ó meu Deus, convertei-me, pela humildade, tem de piedade, ó meu Deus, convertei-me, pela humildade, tem de piedade, ó meu Deus, convertei-me, pela humildade, tem de piedade, Tende piedade, ó meu Deus Onde há ofensa que dói Que o leve o perdão Onde houver a discórdia Que o leve ao mião E tua paz Neste segundo mistério Eu gostaria de pedir pela obediência Para que sejamos mais obedientes a Deus Para que possamos entender o que Ele quer de nós Vamos lembrar de Maria Ela falou, faça-se em mim segundo a sua vontade Olha que exemplo que nós temos de pessoa obediente a Deus Ela se entregou e deixou que Deus agisse em sua vida Mesmo sabendo que ela teria muitas dificuldades Muitas provações neste caminho Mas ela aceitou o que Deus deu a ela Ela abraçou a sua missão Vamos nós abraçar a nossa missão Vamos nós sermos obedientes dentro da nossa casa Com o nosso esposo Com os nossos filhos Vamos atender o que Deus quer de nós Dentro da nossa casa Com certeza Se o fizermos dentro da nossa casa Fora da nossa casa Será mais fácil A convivência exterior Será mais agradável também Vamos pensar O quanto Maria sofreu Vendo Jesus sendo pregado naquela cruz Mas Mesmo assim Ela aceitou O que Deus deu pra ela E Jesus Imagine a Jesus O horror de ser pregado na cruz De ser comparado A ladrões De estar ao lado de ladrões Onde muitos não entendiam Como pode O filho do Todo-Poderoso Estar ali Mas Jesus aceitou A sua missão E foi obediente a Deus Vamos nós Abraçar a nossa cruz E sermos obedientes a Deus Vamos nós Abraçarmos o que Deus tem pra nós Pois Ele sabe o que é melhor para nós Ele sabe tudo o que precisamos passar Ele sabe o que precisamos aprender na vida Tudo o que precisamos aprender Para melhorar a nossa fé Ele sabe o que é melhor para nós Melhor do que nós mesmos Nós achamos que isso ou aquilo é bom pra nós Mas se não for da vontade de Deus Isso não será realizado na sua vida Pois não é o que eu quero Ou o que você quer Meu irmão, minha irmã É o que Deus quer de nós E para nós Eu ouço sempre dizer Que nós temos uma cruz a carregar Nós temos mesmo Então vamos abraçar a nossa cruz Que será mais fácil carregar ela Do que recusar a nossa cruz Vamos abraçar essa cruz Em obediência a Deus E vamos levá-la Com muito amor Com muita fé Com muita humildade E com muita obediência a Deus Se a gente abraçar ela O nosso fardo será mais leve A nossa vida será mais leve Vamos nesta manhã Pedir a Deus Que nos dê essa sabedoria De ter esse entendimento De que é melhor para nós E de que se obedecermos a Deus Será melhor para nós Vamos honrar aquilo que Ele nos pediu Vamos ter obediência a Ele Neste momento Vamos pedir que nós possamos Ser mais obedientes a Deus Tende piedade Ó meu Deus Misericórdia Na imensidão do vosso amor Purificai-me Tende piedade Ó meu Deus Convertei-me pela obediência 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 Tende piedade, 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 ó meu Deus Convertei-me pela obediência Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Cristo Quero ser instrumento De tua paz e do teu Infinito amor Onde Vou ver ódio e rancor Que o leve a concórdia Que o leve o amor Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Nós estamos rezando Você que ligou a televisão agora Na sua casa Estamos rezando o terço Da madrugada Contemplando estes mistérios Estas virtudes Que nos direcionam A uma Penitência Qual é a nossa Penitência diária Que nós queremos apresentar Nesta madrugada ao Senhor Você que ligou o seu aparelho de TV Agora Você que talvez esteja nos acompanhando Pelo Youtube Nós queremos Hoje de fato Dizer Senhor Estão aqui as minhas necessidades Estão aqui as minhas fraquezas Minhas misérias Para que Ele Pegue na nossa mão E nos conduza Para que Ele Nos abrace Como nos mostra A parábola Do Pai Das misericórdias Por isso que neste terceiro mistério Queremos rezar Pela unidade Primeiramente a nossa unidade Com Deus Depois a sua unidade Aí na sua casa Na sua igreja doméstica E consequentemente a unidade Na sua comunidade Na sua paróquia No seu trabalho Onde você mora No seu condomínio Com seus vizinhos Qual área de fato Da nossa vida Está faltando A virtude da unidade Os atos dos apóstolos Diz assim para nós Que os cristãos Tinham tudo em comum Dividiam os seus bens Com alegria Com alegria Dividiam Não havia avareza Entre eles Não havia distinção Lá nos primeiros cristãos É um ensinamento Que os atos dos apóstolos Nos traz Os cristãos Tinham tudo em comum A unidade Não havia portanto Este sentimento Da falta de partilha O egoísmo O egoísmo E as vezes até De uma forma Involuntária Ensinamos os filhos Em casa A serem egoístas Não partilhando Não estando unido Na escola Não partilhando O lanche Não partilhando Os brinquedos Com os irmãos Ali de casa Veja só E isso É um retrato Atual E infelizmente Achamos isso Comum Mas na verdade Não é E as crianças Vão crescendo E os filhos Vão crescendo E se tornando adultos Desta forma Portanto Rezemos Pela unidade Em casa Pela unidade Na comunidade Pela unidade No seu trabalho Tem de piedade Ó meu Deus Misericórdia Na mansidão De vosso amor Purificai-me Tem de piedade Ó meu Deus Convertei-me Pela unidade Tem de piedade Ó meu Deus Convertei-me Pela unidade Tem de piedade Ó meu Deus Convertei-me Pela unidade Tem de piedade Ó meu Deus Convertei-me Pela unidade Tem de piedade Ó meu Deus Deus. Convertei-me pela unidade. Tende piedade, ó meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos a Jesus sacramentado. Vem no seu coração, semear alegria, pra florir a tidão. Amém. Neste quarto mistério, vamos pedir pela oração. Vamos pedir a Deus que nos converta através da oração. Você que está aí em casa, já está caminhando dentro deste terço, que é uma oração. Já está fazendo a sua caminhada para estar mais próximo de Deus. Na oração, nós criamos uma intimidade com Deus. Vamos estar orantes em nossas casas, em nosso trabalho, no meio em que vivemos. Sempre quando chegarmos no nosso trabalho, vamos fazer uma oração simples. Uma oração que venha do seu coração pode ser feita também. Deus atende, com certeza. Faça uma oração dentro do seu trabalho, ao invés de ficar reclamando que lá não é bom, que não é um lugar bom. Agradeça por você ter um trabalho e estar trabalhando, podendo trazer o sustento para dentro da sua casa. Agradeça por aquele que te deu o trabalho. Pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas você está ali junto dele, dependendo dele. Agradeça a Deus por ele. Agradeça a Deus pelo seu marido, que está todos os dias ao seu lado. Está todos os dias sempre com você, seja na alegria, seja na tristeza, seja num dia de humor bom ou num dia de humor ruim. Nós não acordamos todos os dias sorrindo, mas nós podemos transformar o nosso dia em uma bênção. Começando o nosso dia em oração. Vamos estar orantes com Deus. Vamos estar mais próximos de Deus. Vamos criar uma intimidade com Jesus. Ele está aqui, junto de nós neste momento. Agradeça a Deus a oportunidade que você está tendo de estar perto de Jesus. De estar podendo estar presente com Jesus Eucarístico. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Jesus. Vamos ser Maria na vida das pessoas. Vamos ser pessoas de oração. Pegue. Se o seu marido não está com você nesta manhã, os seus filhos. Não tem problema. Você reza por eles neste momento. Mas à noite, pegue os seus filhos. Pegue o seu marido. E fale. Vamos rezar um Pai Nosso. Vamos rezar uma Ave Maria antes do jantar. Vamos sentar à mesa. Vamos estar próximos. E faça esta oração. Vamos agradecer a Deus o alimento que nós temos em nossa casa. O lar que nós temos. O carro que nos leva onde nós precisamos. Vamos ser gratos a Deus na oração. A oração nos aproxima tanto de Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, tiver a oportunidade de começar essa intimidade com Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A transformação que será a sua família. Esteja em oração. Faça. Vamos fazer um propósito. Eu e você aí em casa. Você pode pegar e vamos fazer a experiência. Você reza na sua casa. Eu rezo na minha. Vamos estar unidos em oração. Você vai ver o quanto vai fazer diferença na sua vida. No seu trabalho, a sua vida com seus familiares, com seu esposo. Esteja em oração. Esteja próximo de Deus. Seja como Maria, que foi uma mulher, que foi uma pessoa de muita oração. Seja como ela. Não vamos ser Marta, de só servir, de só estar fazendo. Vamos ser Maria também na vida das pessoas. Vamos estar em oração. Vamos rezar por aqueles que precisam. Por aqueles que não tem quem reze por eles. Hoje, temos tantas pessoas na rua que não tem quem reze por eles. Eles estão numa situação bem crítica, bem pior que a nossa. Vamos ser gratos a Deus pela nossa situação. Então, vamos pedir neste momento, eu, você e todos que nos acompanham pela oração. Vamos pedir a Deus na oração, para que Ele realize os nossos pedidos, se for da vontade dEle. Que faça-se em nós a vontade de Jesus. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Tende piedade, ó meu Deus. Convertei-me pela oração. 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 pela oração. Tende piedade, ó meu Deus. Convertei-me pela oração. Tende piedade, ó meu Deus. Convertei-me pela oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória. Glória na Pai, graças e louvores se dêem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós estamos neste terço, meditando algumas virtudes, que de fato, muitas das vezes, são necessárias para nós e muitas das vezes também ausentes do nosso caminhar. No primeiro mistério, nós refletíamos a humildade. No segundo mistério, refletíamos a obediência. No terceiro mistério, refletíamos a unidade. No quarto mistério, refletíamos a oração. E neste mistério, queremos contemplar e dizer, Convertei-me pela Eucaristia. Convertei-me pela Eucaristia. É a Eucaristia que deve, irmãos, nos motivar. Sendo para nós este motor que nos move, nos motiva, nos dá esperança de continuarmos então a nossa vida, a nossa construção diária. Paremos de ficar chorando o leite derramado. Paremos de ficar murmurando pelos cantos da vida. Tem gente que é assim. Fica só chorando o leite que derramou lá atrás. Fica só murmurando aqui no presente momento. E vai se contaminando com a própria toxina existencial. Nós não podemos ser assim. Por isso que neste mistério, queremos rezar pela Eucaristia. A Eucaristia que nos move e nos motiva a levantarmos agora de manhã e rezarmos antes de ir para o trabalho. Você deve estar já fazendo aí os seus afazeres, o café da manhã. Vai deixar o almoço pronto, talvez? Mas rezemos pedindo para que o Senhor nos converta pela Eucaristia. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Tende piedade, ó meu Deus. Convertei-me pela Eucaristia. 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 Eucaristia, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, rezemos pedindo a intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora, rezando, salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos vouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Coloquemos as nossas intenções diante de Jesus, rezando Senhor nosso Deus, agradecemos por sua misericórdia, que nos convida todos os dias a penitência, a conversão Concedem-nos em nossa fraqueza o auxílio de sua graça, para que apoiados em ti, possamos caminhar rumo ao céu, experimentando o carinho materno de tua e nossa Mãe, a Bela Senhora de La Salete E se assim pudermos, consolar suas lágrimas derramadas por nós, pecadores, até que chegue para nós, nossos filhos e nossa família, a alegria da eternidade Amém Cantemos tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos nesse altar Nosso antigo testamento Deu ao novo seu lugar Vinha fé por suplemento Dos sentidos completar Veio a fé por suplemento Dos sentidos completar Ao eterno Pai, cantemos Ao eterno Pai, cantemos A Jesus, o Salvador Ao Espírito, exaltemos A trindade, eterno amor Ao Deus, o litrino Deus Alegria do louvor Ao Deus, o litrino Deus Alegria do louvor Do céu lhe destes o pão Que contém todo sabor Ó Deus, que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Concedem-nos tal veneração Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus Cristo No santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a sua santa imaculada Conceição Bendita seja a sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendito seja São José Seu castíssimo esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dá-lhe santos pastores E dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Sobre o nosso santo padre, o papa Sobre o nosso arcebispo Sobre o nosso pároco e todo o clero Sobre o chefe da nação e do estado Sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governe com justiça Dai ao povo brasileiro paz constante Prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade O Brasil, este arcebispado A paróquia em que habitamos A cada um de nós em particular E todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mãe de Deus Senhor eu sei que é teu este lugar Todos querem te adorar Toma tua direção Senhor vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a tua voz Vamos fazer Muito obrigado meu irmão, minha irmã Por você abrir as portas da sua casa E estarmos com você nessa primeira hora da manhã Obrigado por rezar conosco este terço da madrugada Que você possa, de fato, ter um dia abençoado Obrigado por estar conosco aqui na TV Evangelizar E teremos hoje uma programação intensa Permaneça conosco Porque evangelizar é preciso Podes reinar Senhor Jesus Só sim O teu poder Teu povo sentirá Que bom sou Saber que estás presente aqui Reina Reina Senhor Neste lugar Reina